Meninas, eu vou mostrar pra vocês agora um organizador top que eu achei pra organizar as maquiagens aqui em Caraguá. Só que eu vou mostrar a diferença de valores quando a gente procura, né, o valor... Olha o Adam lá no espelho espelho. Quando a gente procura um valor legal, a gente acha. Eu achei aqui no Shopping Real, do lado do chá de cozinha, por R$13,90 esse organizador. E no Silvio Indaiá, eu vou mostrar a foto pra vocês que eu tirei lá, a meio centímetro de diferença, por R$29,90, né. É uma diferença, uma economia aí de mais de R$10,00. Acho que é bem mais de R$10,00, mas é um organizador top. Vou mostrar pra vocês agora. Meninas, ele vem assim, fechadinho, ó. Tamanho G, né. Vou mostrar a medida pra vocês. Ele tem, ó, aqui é 30... Ele tem 30... Ele tem 34... Deixa eu ver se eu consigo focar. 34, meninas. Eu acho que não vai focar agora. Vou colocar a régua aqui. Por R$26,50. Deixa eu focar. Ó, R$26,50. Aqui, ó, é o final dele. R$26,50. Então, ele foi R$13,00. Agora, R$13,00 ou R$13,90. Aí tem o menor dele lá por R$9,00 e pouquinho. Agora, eu vou colocar aqui a foto do Silvio Indaiá. Que eu achei lá no Silvio Indaiá. O tamanho é GG, mas eu acho que é meio centímetro de diferença. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Então, meninas, aí ele vem fechadinho, né. Assim, vem com essa tampa, ó. Que tá mostrando. Eu tirei a tampa. Porque eu quero pôr ele dentro da minha gaveta. Que é essa daqui, ó. Só que eu tô com esse parafuso aqui me impedindo, né. Tem que esperar meu marido chegar pra cortar. É, a gavetinha do meu móvel. Né. Ou, se não, eu teria a opção de deixar ele aqui em cima mesmo, né. Do jeito que tá aqui, ó. E colocar os cremes. Quer ver? Vou mostrar, peraí. Mas tá colocando os cremes. Tudo certinho aqui dentro. Então, aí, eu poderia, né. Estar fazendo, colocando os cremes. Né, que cabe bastante coisa aqui. Deixa eu botar esse aqui. Aí, eu vou terminar só de organizar. E já volto aqui pra mostrar pra vocês. Aí, depois de organizar, ficou assim, ó. Então, aqui, aqui dentro, eu tenho 20 repartições nesse organizador. Cabe, eu acredito que caiba tudo que uma mulher precisa, né. Que a gente que não é maquiadora, nada. A gente tem a maquiagem do dia a dia. Então, aqui eu tenho tudo o que eu preciso pra minhas maquiagens. Pincéis, os lápis, os batões. Demaquilante. Aqui, ó. Boticário. Creme pra limpar o rosto da Mary Kay. É, Belle Queen. É, demaquilante pra olhos. Tudo, tudo que a mulher precisa. Esmalte, algum esmalte. Sombra. É, có-translúceos. Da Mary Kay também. Então, assim, tudo que a gente precisa pra uma mulher, cabe aqui. Cabe, eu acho que, dependendo da mulher, sobra espaço, né. De, das coisas. Mas, ele não vai ficar aqui em cima. Poderia ficar, poderia. Não ficou, ficou legal. Né, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Espaço livre. Vou postar foto depois, bonitinho. Mas, ele ficou livre aqui. E, daí, vocês veem. Mas, eu vou colocar ali dentro da gaveta, como eu falei pra vocês, né. Vou tirar esses cremes. Esses cremes vão ficar do ladinho na gaveta, porque vai sobrar espaço pra pro eles. E aqui em cima vai ficar livre. E, é isso, meninas. Quando a gente faz uma boa pesquisa, a gente acha coisa boa e em conta pra comprar, né. Aí, eu vou deixar lá no feed a fotinha salva, pra vocês estarem vendo. E, boa tarde pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Lá no Shopping Real, do lado do chá de cozinha, que vende. R$13,90 baratinho. E tem outros tamanhos também.